MB Dilrugações, o Moral da Bahia Colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído De se ter metido, de se ser uma bosta Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído De se ter metido, de se ser uma bosta Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa Alô Yuri, repigeração! É o Madruga, para é o Madruga Insiste, MS Fibras, a melhor do mundo Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, deixa de amor Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído De se ter metido, de se ser uma bosta Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído De se ter metido, de se ser uma bosta Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa Isso é toque 10 Pra tocar no seu coração Essa fábrica de sentimentos Isso é mais um da fábrica Pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho base pega o pego O bicho sem palavra é homem pego Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho base pega o pego O bicho sem palavra é homem pego Aí eu choro Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho base pega o pego O bicho sem palavra é homem pego O que me balança é só meu paredão O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho base pega o pego O bicho sem palavra é homem pego Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho base pega o pego O bicho sem palavra é homem pego Aí eu pego Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho base pega o pego O bicho sem palavra é homem pego Aí eu pego Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho base pega o pego O bicho sem palavra é homem pego O meu orgulho base pega o pego O bicho sem palavra é homem pego E eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar olhando a tela Vendo minha vida seguindo a tela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido Um pouco e há pra quê? Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar olhando a tela Vendo minha vida seguindo a tela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, 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 mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido Bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido Bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Não sei o tempo a mais que eu vou perder É mais uma da fábrica Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar, nem vai mudar É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? Se eu tô falando comigo mesmo E aí, irmã? Na frente do espelho A gente trabalha a semana inteira Fazendo que cheguei a sexta-feira Pra levar a nega pra roxar É só pressar no talo E o povão gritando Batendo no peito Vem e chorando Coração a mil Repressão mundial Ouvindo o repertório mais rodado nesse Brasil Um casal que dá muito lucro pros modés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque 10 Que arrocha gostosinho até o sol raiar O casal que dá muito lucro pros modés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque 10 Que arrocha gostosinho até o sol raiar Olha, um grande beijo pra todos meus casais A gente trabalha a semana inteira Fazendo que cheguei a sexta-feira Pra levar a nega pra roxar É só pressar no talo E o povão gritando Batendo no peito Vem e chorando Coração a mil Repressão mundial Ouvindo o repertório mais rodado nesse Brasil Um casal que dá muito lucro pros modés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque 10 Que arrocha gostosinho até o sol raiar Um casal que dá muito lucro pros modés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque 10 Que arrocha gostosinho até o sol raiar É mais uma da fábrica Vai tocar no seu coração Vou direto ao ponto Você esfriou Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outro alguém Olha que tem E eu aqui te considerando E fico sem ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E não tem mais volta Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outro alguém Com outro alguém Olha que tem E eu aqui te considerando E fico sem Ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Hoje sei Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda Um beijo mais foda E aí você roda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E aí você roda Não vou me submeter Não vou me submeter Olha eu quebrando a cara De novo E o coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo E o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara De novo Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Isso é Jovem 10 Em nome da MP Produções Se afaga os sentimentos Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Seu olho chorar Junto Um pouco de falhar No meu karatê Com a imaturidade Da minha parte É assim que a insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até hoje não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Lembro que prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Seu olho chorar Junto Um pouco de falhar No meu karatê Com a imaturidade Da minha parte É assim que a insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até hoje não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão Beijando um milhão de bocas Tava tudo em dor Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão Beijando um milhão de bocas Tava tudo em dor Enquanto cê tava Enquanto cê tava Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se dar de amor Aí você liga Pra deixar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se dar de amor Aí você liga Pra deixar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Eu vou te dar de amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Sucesso Mari Fernandes É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, 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 ei Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você É mais uma Da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração espera eu te esquecer Se for pra estar saindo me bloqueia Se for pra estar beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repita Eu não tô pronto pra encarar o arrega Se for pra estar saindo me bloqueia Se for pra estar beijando me bloqueia Se for pra estar beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repita Eu não tô pronto pra encarar o arrega Se for pra estar beijando me bloqueia Por favor, não possa nada pra eu ver Se for pra estar beijando me bloqueia 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 Na minha vida Essa aqui é mais um sucesso Da fábrica de sentimentos Foi no detalhe De briga em briga Nem vem falar Que foi faltar De tentativas Não sou covarde Isso é mentir Baixa essa voz Que eu odeio Baixarias Tô indo embora E dessa vez Sem vão mudar Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Traz de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Faz de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não sou covarde Que isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Traz de boca Tá na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender 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 Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, que eu descobri só foi ilusão E você me machucou o mais Isso aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.